Olá, no Jornal da Manhã desta sexta-feira vamos falar sobre a alta do preço do pescado. E faltando menos de um mês para a Semana Santa, você confere boas opções para garantir o peixe na mesa e, claro, pagando pouco. E no JM você confere também as notícias do esporte, com destaque para o jogo entre Santa Cruz e Paysandu. Tem ainda as dicas culturais e informações do trânsito. Ouça o Jornal da Manhã na 93,7 ou ainda no Portal Cultura. O nosso encontro é bem serginho às 7 horas da manhã. Você tem escolha, você tem cultura.